Olá meus amigos, tudo bom? Hoje não tem receitinha para vocês. A pedido de muita gente eu vou fazer esse vídeo bem simples para falar um pouco de mim. Embora eu não tenha muito costume de falar de mim, vou tentar falar alguma coisa para que vocês me conheçam um pouco melhor, uma vez que vocês permitem que eu entre na casa de cada um com meus vídeos, então acho que vai ser legal. Eu nasci na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais e moro na cidade de Contagem, região da Grande BH. Eu tenho 32 anos, eu estou um pouquinho velho e sou recém formado em gastronomia. Aprendi a cozinhar, eu tinha 9 anos de idade. Eu era uma criança ainda e aprendi a cozinhar. Eu lembro que a minha primeira receita foi um bolo, um bolo simples e eu fiz também uma torta salgada. Essas tortas de massa mole que a gente coloca recheio de sardinha. A gente faz um molho de sardinha e coloca por cima. E eu me lembro que a minha mãe era muito brava, como sempre foi. E eu pedia, mãe, quero fazer isso, quero fazer. E ela, não, não pode, você é muito pequeno, você vai se queimar e tal. E um dia eu esperei com que todos saíssem e eu fiquei em casa. E aí eu peguei uma revista de receita que a minha mãe tinha, muito antiga. E eu fiz esse bolo e essa torta. Evidente que não ficou assim mil maravilhas, né? Eu lembro até hoje que o bolo ficou assim meio torto. Mas deu certo. Deu certo pra uma criança fazer uma receita assim sozinho, sem ajuda, apenas lendo uma receita. Acho que até saiu bem. Eu sempre via na casa dos meus amigos ou dos meus parentes, dos vizinhos, as mães sempre cozinhavam, né? Era lasanha, bolo, torta, faziam sempre muitas coisas. E minha mãe, infelizmente, ela não é muito adepta à cozinha. Ela não gosta de cozinhar. Aí surgiu o meu interesse. Falei, poxa, assim, minha mãe não sabe e também não quer fazer. Não por maldade, mas por realmente não saber, não tinha muito jeito com a cozinha. Falei, bom, então eu tenho que aprender. E surgiu essa paixão pela cozinha. Eu sempre gostei muito de fazer pães, sempre gostei muito de fazer bolo, torta. Enfim, então eu entrei no curso quando eu pude, quando eu tive condições de entrar no curso, porque não é um curso barato. E aí eu vi, aprendi muita coisa. E foi isso. Foi assim que surgiu a minha paixão pela cozinha, né? Pelo desamor de alguém, eu tive um amor muito grande. E me encanta toda a forma de gastronomia. Seja ela uma comida caseira, seja ela uma comida internacional, seja ela uma cozinha feita numa tribo, seja a cozinha de outro país, não importa. Tudo que é feito com carinho, me encanta. Eu sou apaixonado pela cozinha em todas as suas formas. Por isso eu resolvi gravar vídeos e tentar passar pra vocês da melhor forma possível. Seja uma receitinha de bolo, de pão ou de um arroz, não importa. Muita gente não sabe. Eu descobri isso com o tempo, que muita gente não sabe fazer um arroz, muita gente não sabe, às vezes, fritar um ovo. Parece incrível, mas não. Então, foi isso. Eu resolvi, montei o canal. Daqui uns dias nós vamos fazer um ano de canal. Não faço tantos vídeos como eu gostaria de fazer, mas estou empenhando ao máximo pra trazer sempre receitas novas pra vocês, tá? Eu tenho aprendido muito nesse um ano de canal com vocês, porque muitas receitas que eu mostro pra vocês aqui, às vezes, é a primeira vez que eu estou fazendo a receita. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa, buscar a receita, separar os ingredientes e ir fazendo com cuidado, porque eu estou ensinando a vocês, mas eu também estou aprendendo uma receita nova. E, com certeza, eu busco passar pra vocês sempre com muita honestidade todos os ingredientes. Não faço nada por trás das câmeras, tá? Nas edições dos meus vídeos, não tem nada. Eu mostro pra vocês aqui, apago e faço alguma coisa, algum segredinho e mostro de novo, não. Não. Do jeitinho que eu passo aqui, do jeito que eu faço, é o que eu passo pra vocês. E, se porventura, alguma receita minha não dá certo, fica feia, não dá um resultado bom, não fica gostoso, esse vídeo não existe, pessoal. Essa receita é descartada e eu não posto esse vídeo, não edito, tá? Eu busco sempre trabalhar com honestidade e passar pra vocês. Como eu não tive quem me passasse bem, né, quando eu era pequeno, eu me preocupo em passar bem, porque tem muita gente recém-casada e que quer aprender, né, pra agradar alguém em casa. Então, eu busco passar. Eu sou artista plástico também, eu sou autodidata. Fazem 15 anos já que eu aprendi a pintura em tela, pintura em tecido. Já trabalhei muito com isso. Eu morei uma época em São Paulo, morei sozinho, uma época. Três anos e meio, mais ou menos. E eu sobrevivi, quando eu fiquei desempregado lá, antes de voltar pra Minas, sobrevivi de arte. Vendia muita tela, muito pintura em tecida. Vendi muito. E também aprendi muito. Então, até hoje, quando surge alguma encomenda ou quando o estresse bate, eu procuro pintar um pouco. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu faço. Eu só pinto o tecido. Quem costura é minha mãe. Ela é ótima costureira. Olha só. Isso aqui é um pano de prato. Ó. Que eu pintei. Todos que eu faço. Vendo tudo. Olha só. Isso aqui é um outro. Todos pintados por mim mesmo. Olha só. Que lindo, né? Inclusive, nos meus primeiros vídeos, eu trabalhei na minha outra cozinha, que a gente já não usa muito essa parte da casa. E eu deixei bem exposto lá várias telas. Muita gente me perguntou. Inclusive, se alguém quiser pano de prato, pintado à mão, entra em contato aí e a gente dá um jeito de mandar pro Brasil inteiro. Então é isso, pessoal. Não tem muito mais assim o que falar, mas fazendo aí um jogo rápido. Gosto muito de viajar. Não gosto muito de doce. Prefiro mais receitas salgadas. Mas gosto muito de fazer receitas doces. Tá? Gosto muito de sair. Gosto de ler. De estar com os amigos. Mas também gosto de ver filme. De estar em casa, tranquilo, descansando. E acho que meu ponto fraco é viagem. Amo viajar. E a cozinha. Por isso, fiz esse vídeo pra vocês falando um pouco de mim na cozinha. Que é o ambiente que eu mais gosto da casa. É um ambiente que eu proporciono pra vocês alegria, bem-estar. Não tem nada melhor do que fazer uma receita gostosa. Uma coisa bem legal em casa. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todo mundo por ver os meus vídeos. Por estar sempre presente. Tá bom? Com seus recados, suas mensagens. E é isso aí, pessoal. Um beijo grande no coração de cada um. E até o próximo vídeo.